Antes mesmo de ter o nome E abrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequenas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no peito meu coraçãozinho Já mostrava aquele milagre do nascer No viver, do existir Ou talvez aconteceu Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele que me fez Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele que me fez Eu sou o milagre da vida Em pureza real Eu sou o milagre da vida Milagre da vida Milagre da vida Milagre da criação Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele que me fez 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 Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Com Deus sim eu quero crescer Com Deus sim eu quero crescer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Quero crescer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Quero crescer Quero crescer Maravilha da vida Com Deus sim eu quero crescer Eu sou o milagre da vida